Essa é uma catedral maravilhosa aqui de Hamburgo Nós vimos no passeio turístico hoje do Hopanoff Agora passeando aqui a pé Olha que coisa que é isso, gente Olha que coisa que é isso Deve ser uma catedral luterana, obviamente Uma catedral luterana que é a religião mais forte aqui na Alemanha Vejam o que é isso Tá fechado, tem um pessoal dormindo ali Vem cá, vem cá Vem cá Esse é brasileiro Aqui é o metrô de Rataus Lá tem uma outra também maravilhosa Mas Olha o sino dela pra vocês aí Agora vocês vão conhecê-la Tchau 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 Obrigado. Obrigado. Maravilhosa a cegueja luterana.